Música Olá meninas, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a atualização de como tá a minha pequena coleção de maquiagem e como é que tá a organização da minha gaveta de maquiagem, tá? Então, vamos lá? Então meninas, continua sendo a mesma gaveta, olha Só que muita coisa mudou aqui, como vocês estão vendo, né? Então, o que é que eu fiz? A organização com as gavetas eu tirei, porque a gente tava precisando do organizador E aí, a minha mãe trouxe essas vasilhas, olha, são vasilhas comuns mesmo de cozinha E elas couberam perfeitamente aqui com as coisas que eu precisava, olha Agora eu vou mostrar pra vocês por partes como é que tá sendo a organização das minhas maquiagens, tá? Bom, aqui como eu falei pra vocês, é uma pequena coleção, mas é aquela história, tem tudo que eu preciso Então, pra mim tá ótimo, gente Eu deixo tudo organizadinho aqui E, então vamos começar por aqui Aqui eu deixo tudo de blush, como vocês estão vendo Então eu tenho da TCW, da Jasmine, da Intense, da Maybelline E eu deixo também dois espelhinhos aqui, tá? Bem fofinhos Aqui já nessa parte, eu deixo todos os meus rímels Ou aplicador de rímel Tem sombra cremosa Tem outro rímel Lápis Aqui tem vários lápis E tem o delineador também Da Candice Berenice, tá? E eu deixo lápis de boca também aqui, certo? Como vocês estão vendo Lá atrás, eu deixo tudo de... É questão de... pra pele, né? Então tem demaquilante Tem fixado de maquiagem Hidratante Tem um apontado de lápis Assim, olha Um apontado de lápis Tem aqui, eu deixo todas as esponjinhas E aqui também tem algodão E aqui tem o hidratante de mão, tá? Já nessa parte Eu deixo tudo para os olhos Em relação a sombra, paleta Só aumentou mesmo Essa paletinha Que eu já mostrei pra vocês Em vários vídeos E... Eu não sei se eu mostrei pra vocês Mas tem esse duo também Que eu ganhei da minha amiga Certo? Só isso mesmo que acrescentou Na parte dos olhos Aqui na parte da pele Já mudou algumas coisas Já mudou bastante coisa Como vocês estão vendo Aqui... Então aqui tem o pó da PayW Tem o pó da Sepsia O pó da Avon Já mostrei pra vocês também Tem os dois corretivos Que ainda tem um pouquinho de cada Tem duas bases E o BB Cream Que eu já gravei vídeo dele também Vou deixar aqui embaixo, tá? O link E passando pra cá Não é maquiagem A minha mãe que me ajudou Nessa parte aqui também, olha Eu coloquei todos Todos os meus esmaltes Eles estão bem apertadinhos Mas coube bonitinho Tem alguns caídinhos ali atrás Mas coube todos Se vocês quiserem que eu faça um vídeo De coleção de esmaltes Eu posso fazer pra vocês Mostrando tudo bem certinho Tá? Também não é uma coleção muito grande Mas todos os esmaltes daqui Eu sempre dou um jeitinho de usar Então Aqui eu deixo tudo de unha Tudo mesmo Aqui tem uma esponja de cozinha Pra fazer aquela unha Com efeito degradê, sabe? Aqui tem uma caixinha Que ela tem várias coisinhas de unha Com estrelzinho Adesivo Então tem várias coisinhas Aqui tem uma acetona Tem unha pochiça Unha pochiça Outra acetona Aqui eu tô usando esse Removedor de unha Esse aqui já tá no meu terceiro Óleo de banana E aqui a tesoura Alicate Pinça E aqui foi onde eu consegui Achar um espacinho Pros meus pincéis, tá? Eu preferi deixar todos juntos Tanto os de olhos Quanto de pele Tá? Então tem uns que eu uso mais Que eu deixo aqui em cima Certo? E os de olhos geralmente Ficam lá embaixo Como vocês estão vendo Aqui tem o pincel Faz tudo E eu deixo um hidratante De mão também aqui Porque é o que eu tô usando Mais no momento É esse aqui Que minha mãe ganhou de presente E aí eu tô usando com ela Bom, então meninas Essa minha gaveta É assim que tá Minha gaveta hoje Tá? Como vocês sabem Eu gosto muito de fazer Vários Diferentes organizações E outra coisa Que eu também esqueci De falar pra vocês Foi que Minha mãe me deu a ideia De fazer a divisória Com um papelão Certo? Queria ter encapado Junto com ela Botado papel contact Mas Acabou que Eu não consegui fazer Então Eu preferi deixar assim mesmo E ficou bem legal Ficou tudo bem divididozinho Eu amo minha coleção E tô adorando O jeito que tá A minha gaveta Então meninas Foi esse É o seu vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem alguma dúvida Deixem aqui embaixo Que eu vou responder pra vocês Com todo carinho Tá bom? Não se esqueçam de clicar em gostei E quem ainda não é inscrito Se inscreve pra receber Todas as atualizações Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau